A CIDADE NO BRASIL Numbu, vivia com os pais e mais quatro irmãos numa aldeia chamada Tubu, situada na África Central. Na sua casa, era uma pequena cubata coberta de couro. Numbu tinha um avô chamado Rad Kelado, que sabia contar lindas histórias de tempos antigos. Para se ouvir, o pequeno Numbu era capaz de passar horas e horas no cubato do cuvú. Acertava-se no chão e ficava encantado com as normas histórias. Quando eu tinha autoridade, disse em Rad Kelado, a nossa aldeia estava rodeada das águas do rio Mufo. Eu tinha-se nadar e pescar. Mesmo no período das cegas, o rio tinha sempre água para as pessoas da aldeia e para os animais e plantas. E a água nunca nos faltava. Mas, como foi que o rio desapareceu? Perguntava Numbu, depois de passear a olhar pelas terras secas à sua volta. E isso tem a sua história, tem a sua história. E um dia, o velho Rad Kelado contou a Numbu a história do rio e da senhora hipopótamo. Numbu, nem esperou por mais nada. Se esse meu hipopótamo vier comigo, como não vou botar-lhe uma bebida mágica? Pois fará como que tenha tantos lenços que o rio acabará por sair do todo. E até saio do sítio onde deve deixar essa água. E o que me dás em troca de toda esta água que eu tenho? Quis logo saber a hipopótamo. Gosta de hipopótamo? Contou Numbu com arte que não sabia nada dos gosmos daquela hipopótamo. Acontece que não há nada de que eu goste mais. Respondeu ela com um grande sorriso na boca e noiva. E assim, Numbu e a senhora hipopótamo fizeram um acordo. Ela lançaria a água no sítio onde danos morrer ao rio Múfice. Em troca, os habitantes da aldeia Tubu Deixariam na margem, todos os dias, uma abóbora bem grande. E continuariam a deixar uma abóbora para os filhos dela. E para os filhos dos filhos dela. Mas também a senhora hipopótamo se comprometia A não voltar a velhar canoas como fizeram tantos. Era ainda muito cedo e ninguém estava a pé. Foi direto ao sítio onde o pai gostava de deixar o carro depois. Sem perder tempo, atrelou os dois ao carro. A seguir, foi chamar o avô. Radicaladi! Chamou o avô. Depressa! Vem comigo e traz a tua bolsa dos fitiços! Queria-se dizer, pequeno, que encontraste a hipopótamo? Perguntou-se o reino do avô. Um pouco depois, o carro dirigia-se longemente para o lado. Mais depressa! Mais depressa! Gritava no avô, agitando o chicote para fazer andar os dois. Mais depressa! Não vai a senhora hipopótamo apanhar com o sol! Finalmente, o carro chegou junto da hipopótamo. Senhor hipopótamo, disse o nome, agora já não precisa de dar um só passo. Pode vir o carro do meu pai, quando chegarmos à aldeia, o meu avô na área de vida mágica. É muita habilidade! Disse a hipopótamo. E Radicaladi, baixou a cabeça em sinal de comprimento. Ocorro! 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 Legenda Adriana Zanotto